Você provavelmente já escutou alguém dizer que o Fred é fraco, porém a artista é forte e isso aí pode dar um nó na sua cabeça. O Fred tem basicamente três poderes, um deles sendo mobilidade e a artista ela tem apenas um e nada de mobilidade. Então, o que diabos diferencia um assassino forte de um fraco? Eu acredito que tudo se resume em uma palavra, controle. Não, eu não estou falando de joysticks ou jogo da Remedy, mas sim o controle que o assassino tem durante uma partida usando o seu kit para pegar todos os sobreviventes, mas calma que eu estou me precipitando. Jogadores mais competentes do que eu já tentaram comparar os assassinos entre si com as suas famosas tierlists. Geralmente no topo delas você vai encontrar sempre os mesmos assassinos, vai ser lá a Nancy, o Blight e a Spirit. Talvez agora o Billy entre no meio deles, mas por enquanto consideremos esses três. Uma coisa óbvia que todos eles têm em comum é a mobilidade, a capacidade de se movimentar rapidamente pelo mapa. A Spirit anda rápido utilizando a sua phase, o Blight fica doido na creatina growth com seus dashes e a Nancy dá teleporte de longas distâncias. Mas a mobilidade sozinha não é o suficiente para fazer um killer ser necessariamente forte. Um bom exemplo disso é o Spectro, a Sadako e o Fred. O Spectro pode correr muito rápido pelo mapa enquanto invisível, a Sadako e o Fred podem se teleportar para onde eles quiserem, contanto que tem uma TV ou um gerador, mas ainda assim nenhum desses três killers passa do tier C. O segredo está na utilidade e na eficácia do seu poder durante a perseguição. O Fred consegue usar talvez uma ou duas vezes por partida o seu poder dentro da perseguição. E o Wraith, ele consegue utilizar um pouquinho mais frequentemente, mas geralmente ele não é tão eficaz assim contra alguém que sabe lupar. E a Sadako, ela é bem mais forte na sua versão que ela pode teleportar e aumentar a condenação dos sobreviventes, aquela famosa jogada de condenação. A sua versão original, ela não era fraca, mas a cada atualização, os devs têm diminuído mais e mais a eficácia da sua mobilidade para matar os sobreviventes. Então, ela vem ficando cada vez mais fraca com o passar do tempo. Agora, no caso do Nii, ele não só tem uma boa mobilidade, como ele também tem insta-down. Então, geralmente, ele está lá no top 8. E o Alien, que tem uma ótima mobilidade, ele está entre os melhores assassinos do jogo. E até o Asker, que tem uma mobilidade meio fuleragem, ele está bem próximo do topo. Porém, ele é um grande exemplo de que mobilidade durante a chase é apenas um dos elementos para determinar a força do killer. Já que, no caso dele, nós temos também o Counter Loop. Algumas pessoas, elas já estão colocando o Vitinho de Condomínio no top 5. Sim, eu estou falando do Chucky. E ele não tem mobilidade, mas ele possui um poder que pode ser utilizado para negar loops, o que a gente chama de Anti ou Counter Loop. Isso junto com a capacidade de ficar sem raio de terror e, ainda por cima, confundir os sobreviventes com passos. Isso deixa o seu kit bem respeitável, mesmo após o nerf ao seu ataque especial. Porém, no caso do Chucky, ele tem diversas ferramentas que ajudam ele a ter perseguições mais rápidas. Então, para a gente ver um caso mais puro de Anti Loop, nós temos os killers de Projétil, como a Huntress e o Pyramid Head, por exemplo. A Huntress, ela consegue te acertar muito de longe, bicho. Tu pode estar do outro lado do mapa que ela consegue te acertar. Ela consegue também negar janelas e pallets. E no caso do Pyramid Head, ele consegue te acertar por detrás de várias estruturas. Ele pode também negar o uso de perks que dependem de gancho e ainda pode mementar os sobreviventes. Então, mesmo que o killer não tenha uma habilidade útil em Chase, se ele tiver uma habilidade para diminuir esse tempo de perseguição, ele pode ter pressão o suficiente para ser considerado um killer forte. E, finalmente, eu falei essa palavra que é muito usada, mas é pouco explicada. Pressão de jogo ou de mapa é a capacidade de um assassino de manter os sobreviventes ocupados. E, assim, ele controla o ritmo da partida. Os killers que nós descrevemos em sua boa parte, eles colocam pressão nas partidas através da sua capacidade de fazer chases rápidas e deixar todo mundo machucado. O ciclo de ficar se curando e salvando outros sobreviventes deixa menos tempo para eles fazerem gerador. É exatamente por isso que jogando solo você tem várias partidas onde todo mundo morre sobrando vários geradores. Bem, por isso e porque, naturalmente, o survival solo, ele parece que tem outro objetivo primário, além de fugir do killer e fazer gerador. Como, por exemplo, abrir todos os baús do mapa. Ou fazer festinha no porão e outras coisas que parecem tão importantes quanto. Mas essa não é a única forma de botar pressão no jogo. Existe uma característica do killer que a gente meio que separa como pressão passiva. Parece coisa de safadeza, mas não é. Quer dizer, meio que é, mas não o que você tá pensando. No caso do Esker, ele tem uma pressão passiva através da sua infecção. Ao acertar os sobreviventes com seu tentáculo, ele vai infectá-los. E essa infecção, ela vai subindo lentamente sem o killer fazer nada. E ela pode subir um pouquinho mais rápido caso você tome outra tentaculada. E se você não ficar ligado e andar pelo mapa procurando a seringa, você pode ficar totalmente infectado. E nesse caso, você não só fica 8% mais lento, como fica possível de você tomar um agarrão do Wesley caso ele use o seu M2 em você. Tem gente que não sabe disso, mas basicamente você vai ficar exposto pro M2 dele se você tiver 100% infectado. Fica de olho na sua barrinha lá embaixo onde tem o HUD. Pois é, levando isso em mente, pode apostar que o medo de exposição faz os Emanuais irem pegar a vacina rapidinho. A ameaça de cair rapidamente é um tipo de pressão passiva que a gente encontra na praga também. Pois como você sabe, ela consegue deixar todos os sobreviventes quebrados com a sua infecção. E caso eles tenham a brilhante ideia de se curar, ela vai ter um poder que permite que ela te derrube muito rápido mesmo. Então ela tem uma pressão passiva e pressão de Chase também. Tem gente que coloca ela no top 5, bicho, e ninguém usa ela. E como você já deve estar careca de saber, o Pinhead também tem pressão passiva através do seu poder de Chain Hunt. Esse poder é ativado quando ele pega The Box. Basicamente as correntes vão acidiar os sobreviventes e obrigá-los a achar The Box. E além disso, ele ainda tem um antilupe bem decente. Então, xablauzinho, o que é que faz um assassino forte? Eu vou parecer o seu professor de física, mas basicamente a sua força é diretamente proporcional à pressão que ele consegue exercer nos sobreviventes. O que obriga eles a saírem do seu objetivo principal para fazer atividades secundárias, seja curar, salvar alguém do gancho, pegar uma caixa ou uma vacina. E geralmente, para fazer tierlists, o maior medidor de força do Killer é a sua habilidade de matar todos os sobreviventes de uma forma consistente. A força do Killer é medida levando em conta como ele lida com 4 sobreviventes, não apenas um. O X4 é mais importante que o X1. O macro bate o micro. Mas e no caso de um Killer que é fraquinho, o que é que faz um Killer fraco, Profits? Essa é a maior questão do vídeo, xablauzinho, que na realidade, essa era a minha ideia inicial. É muito difícil explicar para um jogador novato do DBD que o assassino que bate muito na bundinha dele e faz ele de gato e sapato é, na realidade, um assassino fraco. Mas a resposta mais simples para isso a gente acabou de dar. É porque a força do assassino, ela não é medida no X1. Ela não é medida na perseguição. Não adianta nada o Fred botar uma cacetada de poças e te pegar rapidinho se no fim da partida escapam dois ou três sobreviventes. E de que adianta o Clown queimar a parte interna das suas narinas com o gás de fundo de quintal que ele fez para te pegar mais rápido se ele vai tomar te bag de três ninhas no portão? Escuta bem, xablauzinho, se a grande pressão que ele consegue exercer em um sobrevivente por vez não é o suficiente para ele consistentemente pegar 4K, ou seja, dominar e controlar partidas, ele não é um Killer forte e isso não quer dizer que você como sobrevivente é bom ou ruim por causa disso. O que é levado em consideração é o resultado do time inteiro, até porque killers fracos, eles podem levar uma ou duas kills por partida bem consistentemente, e talvez você seja uma delas. E xablauzinho, uma das verdades mais duras de engolir é que killers fracos também podem ter stand-down, que é uma coisa que muitos sobreviventes temem. Aliás, temos vários killers que podem te derrubar com um hit lá na parte de baixo da tabelinha. O mais, o Ghostface, o Bubba e até o Billy antigo, eles eram todos considerados fracos pela maioria dos jogadores experientes, mesmo tendo um stand-down. O mais demora muito tempo para liberar o seu poder de stand-down, que dependendo dos addons pode durar apenas um minuto, e durante esse tempo que ele não tem stand-down, pode apostar que ele vai tomar gerador na beça. Agora, o Bubba e o Billy, eles são ótimos para quebrar pallets, mas janelas sempre foram a sua kriptonita, então basta achar uma TL que você acaba com eles. E no caso do Ghostface, ele não só tem um sistema de expor e revelar bugado, como ele meio que é um assassino de ataque básico normal. Ele só tem um stand-down além disso, é tipo um trapper de stand-down, só que sem as armadilhas. No tier 3, o mais ao menos pode dar um hit longo e pular as janelas rápido, enquanto o Ghost é só face. Então, o que é que faz um killer ser fraco? Basicamente, é o seu kit não ser eficiente o suficiente para controlar partidas, e vencê-las constantemente, matando todos. Eles podem até exercer uma boa pressão durante a perseguição, mas muitas vezes isso não se converte em vitórias contra times competentes, o que acaba levando os jogadores a se sentirem pressionados a dar slugs, campar e ou tunelar. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas jogando muito com esses killers você fica com vontade de fazer isso. Agora, em termos da internet, fica assim, killers sheds botam sobreviventes para trabalhar para eles, controlando o ritmo da partida e pegando geral, passando rudo. Enquanto killers betinhas tem pouca pressão, então no máximo eles devem se focar em pegar um. Muitas vezes quando ele tenta pegar duas, ele já fica na mão e não pega ninguém. Olha, bicho, teve um rapaz que disse que não entende as gírias de hétero que eu aparentemente uso, e ele não vai gostar dessa parte do vídeo. Então, resumindo, killer é forte e tem pressão e controla a partida, killer é fraco e controla no máximo a perseguição ou sobrevivente por vez. Olha, tudo isso é uma conversa meio tryhard e eu sou um cara mais casual, que prefere me divertir do que ficar tentando dar 4k. Então, com isso em mente, eu me questionei, quais são as builds mais divertidas do DBD? Você vai encontrar a minha resposta no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Tchau, tchau.